Fala galera, aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Brashfoot 2017 E esse galera no último vídeo, foi bem, em 4 jogos ali consegui 3 vitórias e só perdi o primeiro jogo Foi jogo de estreia só que eu joguei aqui contra o time do Brusque, aí eu perdi porque eu estava reconhecendo o elenco Ainda mais depois eu vi o que a gente estava precisando, contratei ali, contratei não, peguei 2 jogadores emprestados Peguei ali um atacante e peguei um zagueiro pra gente, estamos aí atualmente nos últimos 3 jogos, 3 vitórias consecutivas Não perdemos pra ninguém, vamos pegar aqui o time do Edacha Pecoense que é o vice líder do campeonato A gente está aqui ó, a gente está aqui em terceiro colocado com 9 pontos, seguido vem ali o time do Havaí também com 9 O campeonato está totalmente equilibrado aí no começo do campeonato, galera, bora aqui eu vou fazer 3 jogos Não, 3 jogos não, vou fazer aqui 4 jogos novamente como sempre, se der a gente entrar o último Vou pegar aqui o time da Pecoense, o time do Havaí, vou pegar também o time do Criciúma E por último aqui o time do Figueirense, se der a gente entrar aqui contra o time do Atlético Tubarão Nossa galera, essa rodada aqui vai ser só jogo difícil, só clássico aqui Chapecoense, depois vem o Havaí, depois vem aqui o Criciúma, nossa, só jogão E por último aqui o Figueirense aí vai ser totalmente difícil Bora dar uma rodada aqui no nosso elenco A gente vai jogar de normal aqui com a nossa camisa uniforme de número 1 E deixa eu ver aqui o nosso time está cansado aqui, Renan Fonsequim Está muito cansado, galera, e eu acho também, tem esse Renan Teixeira aqui Que ele está muito velho, ele está com 31 anos, galera Eu acho que eu vou aqui em busca de um volante aqui Deixa eu ver que eu acho que tem um volante para a gente botar aí nesse time aí Bota aqui para o empréstimo Temos aqui já de primeiro aqui, ó Desarme velocidade aqui, Lucas Levin pela esquerda Tem esse aqui, ele é desarme, nossa, desarmarcação também aqui, ó Esse Barcoque Mas eu acho que eu vou pegar um que eu mais conheço aqui Que é esse Lucas Levin, vai ter mais experiência Mas esse cara que tem nosso 18 anos, galera Tem 18 anos aqui, esse garoto aqui, ó Ayman Barcoque É um bom, e esse é um bom Mas eu não sei, eu acho que eu vou pegar esse Lucas Levin aqui Mesmo para o empréstimo É, eu acho que vai ser ele Eu não sei, bora ver aqui, eu vou pegar É ele mesmo, eu vou pegar ele mesmo aqui Vou pegar ele aqui por empréstimo Não, eu não desejo jogar nosso time Então, bora tentar esse garoto aqui Ayman Barcoque aqui Deixa eu ver aqui Pô, empréstimo esse aí, empréstimo realizado Aí já temos mais um reforço aí para o time Bora botar aqui o número da camisa logo dele aqui Automaticamente, pronto Vamos que vamos aí para o jogo E contra o time da Chapecoense Eu acho que ele já vai ser titular aí Cadê ele? Vou deixá-lo aqui no banco Vou botar ele aqui no lugar de titular aqui No lugar desse Renan Teixeira E eu acho que é só Não, vou deixar Renan Teixeira de começar o jogo No segundo tempo eu tiro ele Vou botar aqui também Tem um zagueiro que está cansado aqui Bora botar aqui Henrique Henrique Matos aqui E bora levar esse Igor Esse Igor aqui Pronto, é só essa substituição Pelas laterais, equilibrado, pesado É isso aí Vamos que vamos aí Contra o time da Chapecoense E isso aí galera Rola bola com mais Primeiro tempo ali Contra o time da Chapecoense Já tem todo mundo ali amarelado 0 a 0 por enquanto Nesse primeiro tempo Contra o time da Chapecoense Dentro de casa E com o nosso torcido ali Bora dar uma olhada ali É 1 a 0 ali Para o time da Chapecoense ali Newton abre para cá E aos 45 minutos de jogo Já aprende um pouco Interfala ali Ele fez o gol Deixa eu ver aqui Nosso time assim Está mais ou menos Está o jogo equilibrado 50% de posse Para cada um 7x8 contra 10 O time dele Deixa eu ver aqui Bora botar Lucas Leiva Lucas Leiva não Ayman Barcock aqui Deixa eu ver aqui Como que a gente pode fazer Mais aqui no ataque Está cansado aqui Alvarez Também está amarelado Bora tirá-lo Bora botar aqui Bora botar esse Ciro Ou esse Qual é? Ele é esquerdo Então vou botar aqui Ciro aqui na direita E é só Duas substituições Por enquanto Um assado ali Para o time Da Chapecoense Dentro da nossa casa Pode ser um gozo Não A gol deles novamente 2x0 Com a menos em campos Eles estão ali A gente não está conseguindo Jogar pin aqui Contra eles Bora botar aqui Na lateral Deixa eu ver aqui É vou botar aqui Na lateral Esse Lucas Mota aqui Nossa Vai botar do outro lado Ali Mas beleza Vamos que vamos E preciar tanto do jogo Contra o time da Chapecoense Vai acabar Nossa A gente jogou mal demais aqui Tanto de casa E a gente ficou No 0x0 Contra o time da Chapecoense 3x0 Ali para eles Deixa eu ver aqui Então a gente perdeu Aí para o time deles E caímos ali Para Para a quinta colocada A gente tem que terminar Quando terminar esse campeonato A gente tem que estar em primeiro Para conseguir o título Não tem semifinal aqui Bora pegar agora O time do Havaí de face O jogo totalmente difícil Esse jogo vai ser fora de casa Então eu vou jogar aqui No 4x0 No 3x5 1x2 Deixa eu ver aqui O que a gente pode fazer Não tem ninguém cansado O time está completo Está cansado Só aqui na lateral Então eu vou Esse Lucas Motta Ele é direita Então eu vou deixar ele Aqui no titular E vou levar na agenda Não tem outro Não tem outro Lateral direita Então será que aqui tem algum Não tem um Para a gente subir aí Então A gente vai ter que jogar Sem lateral direita Ali no ponto É mesmo isso Eu vou deixar então Esse Gustavo mesmo aí Então vamos que Vamos aí Contra o time do Havaí Vc fora de casa Deixa aqui pelo meio E esse galera Rola bola comércio Primeiro tempo ali Contra o time do Havaí É 1x0 Ali pra gente Tem um pênalti aí pra eles Leandro Silva Tem um pênalti Bote Com perfeição Perdeu hein Perdeu Incrível Perdeu galera Pô Perdeu ali Um pênalti ali E a 2x0 Ali pra gente Alvarez Faz 2x0 Ali pra gente Então vamos conseguindo Aqui a vitória Fora de casa Contra o time Do Havaí Tem um gol Contra a Delita E Leandro Leandro Silva Deixa eu ver aqui O que a gente pode fazer É Não vou mudar Ninguém Tá cansando demais Esse Alvarez Hein Nossa Nossa O cara tem 38 anos Eu não vi isso aí Então eu vou desfazer Esse empresto Um aí Vou em busca de outro Porque tá muito velho Deixa eu ver aqui Eu vou tirar ele Vou ter que tirar ele De todo jeito Então vou tá aqui Ciro Deixar com o matedor Aqui de falta Esse Fabio Alves Pronto Só essa mudança Ali no ataque 2x0 Ali pra gente Então vamos cozinhar A vitória Gol do time Novaí E a nossa Empataram galera Nossa Empataram o jogo ali Pra ver o que a gente pode fazer Eu vou botar aqui na zaga Vou botar aqui Cadê Vou botar esse Igor Ele se igual Que a esquerda Então a esquerda Vou tirar aqui Esse Renan Fonseca A direita Vou botar aqui Vou botar esse pra cá A recua isso aqui E bom Não Aliás Vou deixar ele lá na frente Vou deixar esse Igor Aqui Vão que vamos Epre esse restante Do segundo tempo Estão jogando muito melhor Nesse segundo tempo E não tem mais o que fazer No time Esse é o time Que a gente tem de melhor Ali eu vou botar Deixa eu ver aqui Teixeira Esse Renan Teixeira Marcação e finalização Eu vou botar ele aqui Pra marcação No meu campo Vou deixar o combatedor aqui Pronto Vamos que vamos Epre esse restante Do jogo 2x2 Ali contra o time Do Havaí Esse galera Ficamos 2x2 Contra a equipe Do Havaí E só conseguimos Um pontinho Estamos ali Com 10 pontos Vamos pegar agora O time do Chris E é o líder Do campeonato A gente tem que ver Esse jogo aqui De todo jeito Deixa eu ver aqui Deixa eu dar uma olhada Aqui no nosso time Tem esse Fabio Anete É sim Olha eu disse também Que ia Desfazer aqui O empréstimo Aqui de Salvares Tá muito velho Então Bora desfazer O empréstimo E cancelar o empréstimo Bora pegar aqui Outro atacante Porque ali não tá O cara Cança muito rápido Ali Vou pegar aqui Pro empréstimo Atacante Pela direita Deixa eu botar aqui Pela direita Bora dar uma olhada Aqui Tem esse Marcel Do Nice Tem aqui David De Petris Tem esse Charles Do Málaga Deixa eu ver Aqui um mais novo Esse aqui Eu vou pegar Esse Esse David Esse David Aqui É David De Petris Do Huracan Seria uma boa Não sei Se Marcel Cabeceu Felicidade Finalização Cabeceia Eu vou pegar esse daqui Bora ver se Esse aqui Do Huracan Deixa eu ver aqui Bora ver se ele vai querer Vim pro empréstimo Pronto Mais um empréstimo E Mais um empréstimo Mas eu vou dar aqui A gente ali pro empréstimo Tem ali 20 28 anos Tomara que já atue Bem na nossa equipe Vamos que vamos Encontro o time Do A Vai ser Vai ser Dentro de casa Então bora Botar aqui no 442 Ele já vai ser Titular I am Também está ali Como titular Titular Deixa eu ver o que E esse galera Rola o bloco Mas o primeiro tempo Ali contra o time Do Cristi 1x0 Por enquanto Já tem uma amarelada Ali Marlisson amarelado E é 1x0 E é 1x0 Ali para o time Do Cristi E galera Eu tive que dar uma cortada Aqui porque Caiu um negócio Aqui no chão E pra não ficar zoado Eu cortei Então Vamos que vamos Aqui 1x0 Ali pra eles Com um gol Ali de Barreto Deixa eu ver O que a gente pode fazer Vou tirar esse Henrique Está cansado Botar esse Maxi É Vou ter esse Maxi Aqui Vou jogar dele E É Vou deixar assim Vamos que vamos Aí pro segundo tempo A gente está Jogando A gente está Jogando a posse de bola Deixa eu ver aqui Estou jogando Pelo meio Pela lateral Vou deixar assim Vou continuar assim Vamos que vamos Aí pra esse segundo tempo Contra o time Do Cristi O Minha Gol A gente está ali Marlisson E a 2x0 Ali Davide Davide Empato O jogo ali Empato Nossa Toda vez A gente está Levando empate Direto agora Empatamos Novamente Com o líder Do campeonato Vamos pegar agora O sexto A gente está ali Em quarto Colocado Com 11 pontos Campeonato Totalmente equilibrado Vamos pegar A hora que o time Do Figueirense Vai ser Fora de casa Então bora Botar aqui No 4x3 3x5 5x2 E o time Está completo Deixa eu ver Aqui tem Muito cansado Para eu tirar Tem esse Dunlade Mas a gente Não tem Nenhum Nenhum lateral Será Será que dá Para a gente Contratar um lateral Aqui Deixa eu ver Aqui Lateral Lateral Deixa eu ver Aqui A gente precisa Do lateral Aqui Temos aqui Um lateral Direita Ah Temos dois Direitos A gente precisa De uma esquerda Então Para aqui Em busca De uma lateral Esquerda Lateral Força não Pela esquerda E é Só isso aí Tem cima Não Marcelo É muito caro Então Deixa eu botar Aqui Um valor Aqui De 1 milhão Um máximo Aqui 3 milhões Eu acho É Bora ver O máximo Até 5 milhões Acho que é Muito Direito O máximo 3 milhões Bora ver Aqui Temos Esse Walter Iov Do Monterrey Walter Eu vi Tem Nosso 30 anos Não Não Tá descartado Esses dois E primeiro Tem esse Leandro Sapete Aqui Do Gimansiela Plata Será que Poderia Vim Para o nosso Tim Bora Tentar Bora Tentar Aqui Cadê Ele Cadê Era Aqui Esse aqui Bora ver Se ele vai Querer Vim Para o nosso Tim 2 milhões Ele está Custando Vou dar 3 milhões 3 milhões 500 Não Tem 3 milhões 300 3 milhões 300 Bora ver Se ele vai Querer jogar Nosso time É 3 milhões 532 Mil Contratado Mais um Reforço Para o nosso Time Para a temporada Que a gente vai fazer Vou deixar Tá com o número Da camisa Da galera Pronto Aleatório E eu acho Que já vai ser Titular Nesse jogo Contra O time Do Figueirense Já vai ser Titular Deixa eu ver O que O time Está com Prato É isso aí Vamos que vamos Contra O time Do Figueirense Vai ser Fora de casa O jogo Difícil E essa galera Rola para o começo Primeiro tempo ali Contra o time Do Figueirense É 1 a 0 Guilherme Abra para cair No primeiro tempo Já tem Amaralada ali Tiago Rodrigues Dele Deixa eu ver Que eles estão Jogando melhor Porque Nossa Toda vez Que a gente bota O time Assim A gente joga a mão Então galera A gente vai ter Que botar aqui Num 4 Num 4 4 2 Deixa eu ver Que esse É esquerda Eu deixei Ele aqui pela esquerda Vou adiantá-lo Desarme Não A gente vai ter Que tirar Um zagueiro Então vai ter Esse mais cansado Aqui Recuar aqui A zaga Recuar aqui Os laterais Galera Começou aqui A chover Se ficar zoado Aí É por causa Da chuva Então O meu campo Aqui É o daí E essas São as Substituições Vou deixar Aqui um batedor Aqui Ele tem Batedor Tem Finalização Impasse Vai ser ele mesmo Então Essa é só Essa substituição Bom que vamos Para o segundo Tempo Contra o time Do Figueirense 1 a 0 Para eles Empatamos o jogo Com o Adão Entrou Empatou O jogo Mas não Não sai mais Um gol E ficamos Novamente Mais um empate A gente só vai Empatando Esse jogo Deixa eu ver Quantos minutos Deu de vídeo É galera Já chegou Em um tempo Ideal Já do vídeo Então Vou finalizar O vídeo Por aqui Terminamos Aqui em quinto Colocadei Com 12 pontos Próximo Vamos pegar O time Do Tubarão Que é o sétimo Colocado Que está Logo abaixo Do Figueirense Então é isso galera Vou ficando Por aqui Pedindo um Deixe a vocês Se inscrevam No canal Deixem seu like Compartilhem Na rede social Galera Tchau Com seus amigos E até o próximo Vídeo Fui Vídeo Vídeo Vídeo